Hoje vamos falar a respeito de uma venerada pesquisadora que está inserida no livro Carlos Bernardo de Rio, os investigadores da alma e do espírito. Pestaremos a nossa homenagem ao nosso Instituto de SEMEREM. Assim como bem viemos a fazer aos dias que antecedem ao dia de hoje e às quartas-feiras de toda a semana, a esses pesquisadores que estão inseridos aqui nesta obra magnífica, espetacular. Com um grau de qualidade intelectual altamente invejável. E isso foi o motivo do autor desta obra ser invejado por demais, despejado por parte daqueles que não têm essa capacidade. Conhece-se-lão pelas suas obras, assim que esse Jesus conhece a árvore pelos seus filhos. Eu leio números, números, obras espíritas e muitos escritores espíritas e eu não vejo algo de mexer os olhos, não vejo nesta obra. Está aí o motivo de eu pescar essa homenagem à memória, ao intelecto, à sabedoria, a este homem ou toda esta obra. Isso não é puxar saquismo, isso é dar certo o que é de César, dar deus o que é de Deus, conforme o próprio Jesus nos ensinou. Saber distinguir o joio do que é de Deus. E a nossa homenageada desta noite chama-se Rose Champion de Crespinha, desencarnada a 10 de fevereiro de 1935. Era filha de si, Astil Copper, que é ele, Almirante da Armada Britânica. É autora de cerca de 20 novelas e membro honorário do Colégio Britânico de Ciências Psíquicas. Destacou-se como pesquisadora da fenomenologia psíquica, que é esses instrumentos de labor e de pesquisa a que se presta esse instituto. Sua novela versa sobre experiências de voz direta, realizada em Londres, com a médium Eta Uridi, de Detroit, Michigan, Estados Unidos. Os experimentos levados a efeito pela senhora Crespinha, com a médium Eta Uridi, eram supervisionados pela entidade chamada doutor João Chapo. É aquele que, é aquilo que nós, melhor, é o que nós o denominamos como o mentor, o guia, o orientador espiritual, o mentor, conforme os espíritas brasileiros denominam. Então, e os pesquisadores do quilate dele e de tantos outros, que está inserido nesta obra e em outras, chamaram de controle. Nós utilizamos o termo mais adequado, que de fato merece. guia de cego. Não é verdade? Então, é muito duxo a gente admitir que um espírito dessa natureza seja guia. É muito rasteiro pela condição que essas luminares criaturas chegaram. Portanto, temos o nome de controle e, de fato, são eles mesmos os controladores desse movimento espírita sério neste planeta. Não é neste país, não é neste país, não é neste planeta, porque essas entidades, como você queira dizer, esses espíritos, eles não se simplificam, não se restringem, pura e simplesmente a trabalhar no movimento espírita brasileiro. Eles estão em toda parte do universo, atuando, são as vozes celestes de Deus. São os ministros desse país, que partiu de forma ignorante, como todos nós, e se politizaram. É a missão que é imposta a todos nós, é que for imposta a eles também. Eles já galgaram essa condição, esse título, para nós é nobre. E nós, um dia também, todos nós, sem distinção, porque Deus não usa de distinção para os seus filhos, não usa de parcialidade para as suas criações. E nós, mais tarde, cedo ou tarde, seremos tal qual. Essa que é a verdade. Esse doutor, o doutor João, ele segue a ser natural de Glasgow, na Escócia, vivendo, entretanto, toda a sua vida na Indiana, Estados Unidos, exercendo a profissão de farmacêutico. De farmacêutico. Eta fez cinco visitas à Inglaterra. A primeira, em 1911, com a idade de 51 anos, a convite do publicista e pesquisador psíquico William T. Sterling, que realizou, às expensas de sua portentosa faculdade médium única, rigorosas e irrefutáveis pesquisas de voz direta. Entre 1912 e 1919, Eta realizou uma série de sessões em Londres, na Inglaterra, em voz direta, com as senhoras de Crescinho. As sessões eram abertas após breve concentração. Após alguns instantes, comunicava-se em voz direta ao Espírito Controle, doutor João Schaaf, que traçava todo o esquema dos trabalhos que seriam realizados. A médium entrava em transe profundo, liberando a energia de que precisavam os Espíritos comunicantes. É esse o relato dessa pesquisadora relativos aos trâmites de uma dessas sessões. Aqui dizia, Ouvir quatro vozes que falavam simultaneamente a outros tantos experimentadores. Uma delas me falava ao ouvido, com timbre normal, a todos perfeitamente perceptível. Era meu pai que me dava informações sobre os assuntos privados, ao mesmo tempo que, em outro extremo do círculo, outra voz sonora falava em holandês. Em diferentes épocas, assistia a conversações mediúnicas que se realizavam em transe, em treze ou quatorze línguas diferentes. Enquanto que Eta, Uriete, somente conhecia a sua língua materna, a médium, entre essas línguas, citarei as seguintes. O dialeto bretão, estânio e difícil, tá, claro. O dialeto maldez, o croata, o sérgio, o grego moderno, a língua indostânica, entre os ocidentais, os idiomas francês, alemão, sueco e etc. É o somo treze. Jamais se observaram incertezas na designação da pessoa que o porta-voz tocava, pois, em todos os casos, a entidade que se comunicava dirigia-se sem necessitar ao assistente que conhecia a língua em que ela ia falar. é este um detalhe por si mesmo muito probante em sentido espiritual. Esses fenômenos, felizmente, foram apresentados a pessoas como esta que raciocinam, que usam do racional, usa da liberdade de expressão do seu senso crítico, de avaliação, e chegou a esta conclusão. Coisas que não chegou ainda para o bico de brasileiros, infelizmente, o que a gente vê aí no movimento espírita não é de encher os olhos de ninguém. É um tal de sentimento de religiosismo que só em nós a gente chega em determinado ambiente de religiosismo espírita não vê ninguém falar a respeito da investigação, da pesquisa de um pesquisador sério, na altura desses que estão citados aqui. Criaram uma vertente ali de colônias espirituais, de autoajuda, de cura interior, de autoiluminação, coisa que a gente vê aí no movimento religioso, não vê outra coisa. Eu não sei que milagre, deve ter por aí afora, alguns espíritos que fundem a instituição com a preocupação única e exclusiva do número de cadeiras que vai se comportar naquele ambiente. Como os religiosos, né? Eu tive a infelicidade de estar em uma oficina fazendo um serviço e me apareceu um colega de trabalho e foi levar também seu carro para o serviço nessa oficina e dialogando, conversando, aparece um no ensino dele que ao ver parou o carro e veio conversar com ele que ouçam um lugar de folhe com o panfleto usando a mão e cumprimentou ele e mandou que ele distribuísse aqueles panfletos lá na comunidade dele, lá conhecido dele em várias datas e dizendo para ele que ele agora não estava mais naquela igreja e ele era pastor junto com outro pastor em uma igreja e depois o colega contou a história mas que ele agora tinha afundado a churna no espaço e comportava trezentas e poucas cadeiras e ele estava feliz porque mandou que o colega fizesse a conta faz essa conta aí cinquenta reais cada um vou matar uma grana boa para anexar o meu salário distribua aí com a sua comunidade lá para nos prestigiar nos assistir e se for todo entusiasmado todo empolgado e o colega eu falei que coisa que coisa que coisa ele funda a igreja conforme o meu cito com a preocupação de montar um número de cadeiras razoável para cobrar o dinheiro que vai e vai facilitar a arrecadação no final do meio para engordar o seu salário que sentimento religioso esse homem tem esse pastor tem nessa igreja aí como eu não ia deixar comigo mas esse é o homem de todos eles se há inferno se há purgatório ele é para essas criaturas para esses mercenários para esses mercenários agora eu lhe pergunto esses indivíduos estão a serviço de quem dessas instituições do sentimento de religiosidade atribuindo está ali prestando serviço a Deus ou ele está ali a serviço de mamão conforme Jesus expressou nesse texto não podemos servir a dois senhores corremos o risco de agradar um maltratar o outro Jesus se referia a esses mercenários da sua época que defendiam o Deus mamão que é o dinheiro e se está distante dos religiosos quem é desses tais que não está lá com a preocupação dessa recargação mensal atribuindo o que estão dando para Deus isso é novidade para a gente esses homens estão a serviço de quem o mercenarismo do Deus mamão portanto religioso deixe de seu talho quem rica essa gente é vocês vocês não estão dando nada para Deus que Deus é esse que vocês concebem que precisa de uma esmola nossa a expensa de percentual do nosso salário mensal que a gente ganha com tanto sacrifício com tanta luta que Deus é esse que necessita dessa esmola nossa depentou de tudo criador de tudo tudo nas suas mãos para ser dessa esmola minha e sua e não precisa nem dizer para quem é que vai esse dinheiro não é para ele não é para ser vocês religiosos conhecem alguns líderes religiosos pobres eu não conheço nenhum quem está enriquecendo essa gente é você na condição de otário dando esse percentual em nome de dízimo e não foi Deus que criou isso foi o homem para sobreguardar as suas conveniências dos seus interesses e a prova caiu todo mundo em cima do seu luxo bem luxuoso né não tem ninguém pobre desses bíblios religiosos vê se vocês vão para aresta principalmente brasileiro né pérolas como essa vai chegar para o bico de brasileiro né a coisa é tão boa que em cada esquina antigamente se fundava taberna taberna é o ponto comercial de vinho de mercadinho inverter agora é boteco ponto comercial de cachaça essa cachaça brasileira e brasileira mora e tem como consequência as desgraças as misérias os crimes e quando cai a máscara chega lá perante as autoridades que vai fazer o julgamento punitivo é cachaça é cachaça é coisa da cachaça a cachaça como que a cachaça fosse responder pelas repercussões dessa miserabilidade e assim que a gente vê os programas policiais de televisão pelo menos quando se pergunta qual foi o tribo que você vê não é cachaça quando não é as drogas portanto se inferno há purgatório também é para essa gente e para médico sem caridade porque é outra classezinha que enrica em nome da desgraça do sofrimento e da dor de seus semelhantes eu conheço um caso para simplificar a coisa tem muitos anos isso eu assisti um palestro na casa de Emmanuel na gestão de Raquel Ribeiro ainda ela ainda estava encarnada no dia domingo às dez horas começava a reunião doutrinária e nesse intervinte adentrou um mendigo barbudo sujo pé descalço sem minuto mal trajado mal vestido essa é a verdade cabeludo lodento sujo um saco velho na mão abraçando como se fosse o único bem que ele levava consigo adentrou a primeira cadeia que ele achou e sim e dona Raquel vai me perguntando fazendo uma palestra continuou fazendo seu trabalho porque nessas instituições não se bota essa gente para fora é o contrário das igrejas que não deixa entrar observe que fazem muitos programas aí né que se diz programa para o povo lá faz tudo que o povo necessita você não vê ninguém pegar um mendigo desse na rua para fazer uma barba para cortar um cabelo essa gente não pega esses mendigos que estão aí muito bem para dar uma roupinha dar um banho essa gente para essa gente religiosa que fica fazendo esses programas não é isso? é porque o mendigo não tem a condição né de escar um número no telefone para concorrer lá um show dos programas de CBC ele está entrando dinheiro né para ele o mendigo não faz nada isso portanto o mendigo não acha nada disso essa que é a verdade o mendigo não tem um celularzinho para estar ligando as numerações né e é de seta é de seta logo logo o mendigo não tem nada disso ninguém vê essa gente que faz tanto por isso que o povo religioso mas eles pelo mendigo necessitado eu já vi chegar na porta e se botar lá para fora certo? essa que é a verdade e aí como na instituição espírita não se bota essa gente para fora que aceita tudo como os irmãos né ele ficou lá sentadinho ouvindo como era de costume vez por outra o médico passar uma comunicação espírita um espírito né se manifestava e passava sua mensagem né e devido ao hábito da linguagem a gente já até distinguia quem era o irmão que estava se manifestando e passando a sua mensagem de amor de caridade de bondade né que os religiosos atribui-se ao diabo o diabo bom danado né só ensina coisa boa coisa bela coisa bonita ensina a sair da miserabilidade do crime do vício dos mais variados existe eita o demônio bom danado né esse e aí ele foi o irmão se manifestou e foi dirigiu a palavra para o médico lá no fundo e aí colega como vai você meu colega cadê o seu bíscore de ouro o indigo que não entendia nem a linguagem material devido a debilidade mental nem a mensagem do irmão ia compreender também né e o seu bisturi de ouro meu colega cadê o seu bisturi de ouro ele passou a mensagem ali figura o espírito de um médico conceituado colega nosso tal região tal época assim 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 era um médico tão conceituado que usava um bisturi de ouro esse médico que está ali figurando aquela reencarnação daquele menino nesse consultório na sua clínica luxuosa só adentrava pessoas condicionadas que tinham condições de pagar em bem pobre passavam nem na porta qual o resultado desse espírito hoje essa foi a mensagem que ele passou para esse irmão que estava naquela condição de medílio reencarnou na condição de um menino foi um médico a dispensa dos que a gente conhecemos hoje né que enrica em nome da desgraça da dor dos outros são semelhantes é o chamado médico sem caridade e quantos deles tem não é diferente dos religiosos né os religiosos mercenários esses médicos também médicos mercenários que vivem a serviço do divino amor o Deus deles é o Deus e quantos tem aí que em nome desse Deus manda